Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não querem comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não querem comer almoço Não, não, não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega esses meninos que não querem comer almoço Não, 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 não pega eles não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não querem comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Não, não, não pega ela não Não, não pega ela não